E agora nós vamos fazer aqui uma música, é uma composição da minha autoria juntamente com o Braense, Amor que não morreu. Eu até agora não te esqueci, sei que você também não me esqueceu, não é fácil apagar as marcas deste amor. Amor que foi cortado, mas não morreu. E por razões de família não estamos juntos, gerou um relacionamento que foi tão bom. Pra eles é mil maravilhas ver nos separados. Não sabe o quanto estão sofrendo dois corações. Música Música Pra eles é mil maravilhas ver nos separados. Música 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 Música